Olá, bom dia! 23 de junho de 2023, fim da semana que foi quente no Maranhão. Teve visita do ministro, mas o que mais acalentou aí, na verdade acalentou não, acalorou os debates políticos em São Luís, foram as duas pesquisas divulgadas. No último domingo, a EPO, antiga Escutec, divulgou números para a disputa eleitoral de São Luís. Você confere aí. Eduardo Braide em primeiro, o Duarte Júnior em segundo, o ex-prefeito de São Luís, Edvaldo Alô Júlio em terceiro. E depois vem a sequência aí com o Neto Evangelista, o Elton do Curso, Iglesias, o Carlos Lula e Paulo Vitor. Esses números aí, esses números tomaram conta do cenário político ludovicense. Ontem, a Econométrica divulgou uma nova pesquisa, dessa vez sem a presença de Edvaldo Alô Júnior, que de fato está sumido aí do cenário político ludovicense e maranhense após a derrota acachapante que ele levou para governador no ano passado, onde ele teve pouco mais de 3% dos votos em todo o Estado. Mas a sequência ficou praticamente a mesma. A diferença é que praticamente todos os candidatos, todos os pré-candidatos, na verdade, subiram. O Eduardo Braide subiu para 35%, como você vê nos números. O Duarte Júnior também subiu para 23%. O Neto Evangelista foi para 14%. E aí teve a sequência dos demais candidatos. A diferença aí é que Paulo Vitor já aparece à frente de Iglesias e Moisés nesta pesquisa. Mas é dentro da margem de erro, ou seja, um pode estar na frente, o outro pode estar atrás. O que se percebe é que nós temos, sim, hoje, uma polaridade entre Eduardo Braide e Duarte Júnior. Essa polaridade vai ser quebrada? Tudo vai depender dos demais pré-candidatos. Paulo Vitor consegue se articular muito bem. Vem conversando com diversos partidos. Neto Evangelista tem a força aí de Juscelino Filho, ministro das Comunicações, e de Weberton Rocha, senador da República. E Carlos Lula, que é outra opção, claro, acaba prejudicando mais a pré-candidatura de Duarte Júnior. Uma vez que lá no PSB, ele acaba disputando a força ali interna junto com Duarte, que é considerada a prioridade do partido, mas isto não foi confirmado de forma clara pela direção nacional. Ou seja, acaba pondo uma dúvida ali nessa pré-candidatura de Duarte Júnior. Iglesias Moisés é um candidato de incertezas, afinal, hoje ele não tem nem partido para disputar, afinal, no PSB, que ele permanece no PSB, no partido de Flavinho, a quem ele faz tantas críticas, ele não pode disputar a eleição por lá. Por quê? Não vão deixar Iglesias Moisés, que é um crítico, disputar a Prefeitura de São Luís. Então, ele primeiro precisa conseguir deixar o PSB. E ele já entrou na justiça para garantir este direito de sair do Partido Socialista Brasileiro. Por fim, ainda tem o Hélito no curso, que está hoje no Podemos, após a incorporação do PSC para o Partido Podemos. Mas será que ele vai conseguir se viabilizar? Afinal, o comandante do Podemos no Maranhão é Fábio Macedo, que hoje é aliado de Carlos Brandão. Vamos aguardar o desenrolar de toda essa trama. Inclusive, o próprio Edvaldo não tem partido hoje. O Eduardo Braide está no PSD, que tem Lisiane Gama, que tem uma certa ingerência do Flavio Dino nacionalmente. Como é que vai ser o comportamento deles? Em meio a tudo isso, o site DiegoM.com, no Instagram, fez uma enquete. E o resultado deu a preferência por Paulo Vitor. Claro que a nossa enquete não tem valor científico nenhum. Mas sim, mede a visitação e também a preferência dos nossos leitores. Assim como a gente vai fazer isso também no site DiegoM.com. Por isso, eu já convido você a acessar o site DiegoM.com para acessar a enquete, que vai começar na segunda-feira, e votar no seu pré-candidato preferido. Lembrando que como o Instagram é bem limitado, só votamos esses quatro, como vocês viram. Lá no site DiegoM.com, teremos a relação dos nove pré-candidatos que nós consideramos ou que já se manifestaram com vontade de concorrer à eleição de São Luís. Para fechar, fica o convite aí para você prestigiar a cultura e o esporte maranhense nesse final de semana. Amanhã, sábado, 24 de junho, tem Alcione no Arraial do Ipe. Eu tenho certeza que vai ser lotação total, então chegue cedo. E no domingo, 3h30 da tarde, no Castelão, tem Sampaio e Ceará. Um bom resultado para o Sampaio, uma vitória. Pode botar o time na primeira parte da tabela, entre os 10 primeiros colocados. A gente fica por aqui e sempre o convite de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Um grande abraço!